Música Eu venho já há um tempo trabalhando com escultura, com objetos que são geralmente muito simples ou que são coisas industrializadas ou coisas que eu encontro em mercados ou em mercados populares, em palm shops e coisas desse tipo. E transforma esses objetos simples do cotidiano em peças maiores. E todas elas têm uma referência em relação a momentos da história da arte. Geralmente, os mais recentes falam muito sobre modernismo. Música A exposição é o resultado de um processo que foi... Eu fiz uma residência aqui durante um mês. Então, o trabalho foi feito aqui, o que é um privilégio, por um lado, poder estar já no espaço onde você vai expor. Então, eu trabalhei meio já pensando no espaço que ia ser exposto. Isso foi uma diferença, porque o trabalho foi um trabalho emocionado para essa exposição. Música 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 Aqui na exposição, basicamente, são três blocos de trabalho. Tem esse trabalho grande, que é essa peça feita com um mops, que é a maior peça que tem na exposição. Aí tem essas três esculturas que são feitas de vasos, de planta, e que tem um molde de coco, como o coco, que a gente está acostumando, de água e coco. E tem uma terceira parte do trabalho que está ocupando um canto da exposição, que é dessas séries, dessas pinturas que eu chamo de D.C. Ferro, que são pinturas feitas sobre toalhas de praia. São essas toalhas de praia bem bregas, com sunset, biquínis e papagaios, bem turbinais e tal, e que tem uma pintura em cima dessas esculturas. Música Tem sempre coisa assim que as pessoas têm um perigo, uma coisa que acontece bastante, que eu nem acho tão absurdo. Mas o fato de eu trabalhar com materiais simples e materiais que transformam em outras coisas, muitas vezes, em alguns lugares, principalmente instituições grandes, ou museus e tal, as pessoas fazem uma certa confusão com a ideia de reciclagem. Que eu sou totalmente a favor, mas que não foi o motivo de eu fazer esse trabalho. Então isso é uma espécie de mal entendido que acontece algumas vezes. Eu acho que no trabalho eu tenho, ainda mais a situação de estar fora do Brasil, mostrar esse trabalho fora do Brasil, muito frequentemente você cai nesse nicho de artistas, assim, de artista brasileiro, do que é esperado já como artista brasileiro, que você vai buscar da ideia do Brasil como exótico, como um paraíso, como um todo o caos. Alguns desses trabalhos tratam um pouco dessa questão com uma certa ironia, de um certo motivo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto